O Comitê Central do Movimento Popular de Libertação de Angola, MPLA, propõe, solenemente... O MPLA veio a nós, mas Lunda, vamos fazer ambas as lutas para podermos vencer o colonialismo. Perante a África e o mundo, a independência de Angola. E ajudá-los. Hoje estamos em democracia, melhor para esquecer democracia. Somos agora escravizados. Participamos todos juntos nas lutas até a fase da independência. Mas o que se verifica hoje em dia, há separação. Nas Lundas, há miséria. Nós viemos reclamar sobre a situação que se passa nas Lundas, os sofrimentos. É o diamante, é as lavras, é as casas, todos estão a destruir. E afinal de contas, o povo lundês fica... Criou o tribalismo, arranja outras províncias, as províncias das Lundas, dá pontapéu. A pessoa fez a sua lavra, onde que saiu o pão, para ajudar os seus filhos. Ele enviou lá os seus projetos, principalmente, à Companhia de Associação Mineira do Quango. Estamos a explorar a riqueza nas Lundas, e nas Lundas não se faz nada. Está a arrancar as lavras, não é só no Mão Chico, no Quimango e em outros sítios. Eu recebi 60 mil coanzas. Mais o quê? Quanto a duas lavras que me destruíram e me deram quatro tambores. O dinheiro este que eu recebi são 45 mil. Confirmo também, 10 mil, 20, 30, 45 mil que me deram. E quantos tambores? Com dois tambores. A nossa riqueza e o nosso afazer é diamante e lavrar. Enquanto que ele nos privou, lavrar não, vai na garimpa não, agora o povo, sem estudo, faz o quê? 2015 até 2016 já temos 402 lavras, arrancadas. Até eles provaram o seu leio na Assembleia Nacional, que a terra é do governo. Como que vai negociar contigo? E o povo vai comer aonde? Se você falar diretamente à polícia, estão a vir para te pôr na cadeia. Vais falar o quê? Vais negociar com quem? E como é que o povo vai sentir força para votar? E estamos na fase de voto. Com eleições de canaia, que a manga cana vota, lá o povo cana vota. Nós participamos na construção de escolas, na construção de postos médicos dentro da nossa sociedade para apoio, quer aos nossos trabalhadores, quer aos seus dependentes. Não há estradas, não há casas para regidores, não há escolas. Nós contribuímos e participamos na captação de água, na reparação de estradas, no apoio aos hospitais locais, atribuindo combustível, manutenção de geradores e, às vezes, até a componente médica. Não tem escola, não tem água, não tem posto de saúde. Portanto, a nossa interação com as comunidades e com as autoridades locais é, de tal forma, no nosso ponto de vista, satisfatória, porque acabamos por dar resposta ou vazão àquilo que são as preocupações daquelas populações que nos circundam. Se ir nas lundas, cada dia tem mortos de contato. Pelo dia, mais ou menos, num bairro, três, quatro, cinco mortos. Os garimpeiros estão sempre a morrer, até aqui, continua. A segurança mineira mata sempre os garimpeiros, ali no emprego. A empresa que eles levam ali, levam os seus sobrinhos, levam os seus filhos, levam os seus conterrâneos, é que trabalham. As autoridades tradicionais também não são postas de parte. Temos boa relação com as autoridades tradicionais. Aqueles sobras que estão a ver, são os comitês das zonas formados pelo MPLA, são os coordenadores. Mas existem os próprios Miananganas, das terras, das regiões. Queremos que ele vá desviar o Rikuang para Luando. Nós ficamos com as nossas terras. Por isso que nós viemos ter com a Procuradoria da República, para ver se atende esse caso imediato. Nós, agora, desta vez, estamos prontos mesmo a fazermos ver com a nossa tradição. Desta vez, a tradição vai se mostrar. As armas não é para nós. Nós também temos as nossas armas tradicionais, conforme já vem.